Salve, salve, rapaziada! Nesse vídeo vamos falar do Real Madrid, que jogou pro Gasto e venceu o Real Madrid. E também vamos falar do Chelsea e do Newcastle que se classificaram na Copa da Liga e alguns outros recados também. E no final do vídeo, comentando no sorteio das oitavas de final da Carabao Cup, belezinha? Rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal, dá aquela força. Aliás, no começo da parte da Copa da Liga, tem um recado aí para os membros, tá? Um recadinho para os membros. Tamo junto, fica com o vídeo. Salve, salve, rapaziada! Vamos falar o jogo aqui do Real Madrid? O Real Madrid hoje jogou pro Gasto. A verdade é essa, o Real Madrid jogou pro Gasto. Meu amigo! Cara, olha o segundo tempo, o Las Palmas, 60% de posse de bola, 12 finalização. Cara, o Real Madrid só teve 3 finalização e 1 no alvo que foi o gol do José Lu. Com a atuação muito mais ou menos do Real Madrid. O Real Madrid jogou mesmo pro Gasto, mas quando você via algumas coisas pós-jogo, você entendeu. Parece que o time bem cansado. O Beller hoje pediu pra não jogar, falou que tava cansado. O Brian Dias, que fez um jogo bom, ele é pra esse tipo de jogo mesmo, o Brian Dias. Las Palmas, o Sassunha, Getafe, é pra esse tipo de jogo. Eu não gostei, ele se esforçou em campo. Parece que tava jogando com o ombro deslocado, jogou infiltrado, porque já era plano. O Real Madrid, depois do Clássico, realmente dá uma rodada no elenco contra o Las Palmas. Então, o Brian Dias, Rodrigo e José Lu. Cara, apesar da assistência e essa nota aí, eu particularmente não gostei muito do jogo do Rodrigo. Rodrigo precisa fazer mais. Entendeu? Precisa fazer mais. E ele tá recebendo uma grande chance de jogar um pouco mais pela esquerda, que é a dele, ó. Você viu, ó. Mais pela esquerda, que é a dele. José Lu hoje. José Lu, amigo. Tira do goleiro, cara. Nossa, o José Lu hoje com os... Nossa, o Real Madrid hoje consagrou o Valles. O Valles levou dois gols e 8.5 de nota. Você vê que o time do Las Palmas é um time muito limitado. Realmente é um time nível baixo de La Liga. Não tem muito pra onde correr. Mas eu não gostei muito do Real Madrid. Cara, esse Real Madrid, ele me preocupa, velho. Beleza, ganhou. Cara, de verdade, esse jogo aqui contra o Girona. Eu vou ver esse jogo, vou ver em VT. Porque no mesmo horário vai ter Leipzig, Bayern, Tottenham e Liverpool. Esse jogo do Girona contra o Real Madrid, eu vou pegar ele só em VT. Em VT. Então, cara, me preocupa, velho. Eu não gostei muito, cara. Sabe por que eu não gostei muito da partida do Rodrigo? Porque, cara, a velha criativa tem que passar mais por ele, cara. O Xarmeninho jogou ok, ele não precisou muito dele. Camavinga e Valverde. Cara, são dois jogadores que a veia criativa de você achar uma jogada ainda não está 100% desenvolvida. No caso do Camavinga, eu acho que ainda precisa melhorar e muito. O Valverde é até um pouco mais avançado, mas também, cara, esse time do Real Madrid. Pós-Modritte e Kroos vai ser um time muito dependente do Bellingham. E muito dependente também do 9 de eleite, cara. Real Madrid, o Real Madrid apostou alto essa temporada, cara. Esse 9 pode... Cara, de verdade, apesar da vitória, eu acho que foi um jogo que me trouxe mais preocupações com esse Real Madrid do que garantir isso. Mas vamos ver como a temporada vai andar. O jogo contra o Napoli, eu acho que hoje também. Eu não devia estar me emocionando tanto, mas eu acho que o jogo de hoje foi muito mais dos jogadores. Ah, cara, o Las Palmas. Vamos fazer 1x2x0 e já era. E contra o Napoli, num jogo mais nível Champions, a gente joga melhor. O Rodrigo tá um pouco também zicado, perdeu uma chance logo no começo do jogo. O Real, muito poucas ideias, pouca articulação, pouca criação. Você vê as laterais, Mendy e Nátio Fernandes. Cara, essas laterais são estéreo praticamente, essas laterais. Aí o Rudiger, muito bem. O Alaba saiu machucado de novo. Aí uma preocupação. Cara, você vai perder o Rudiger. Alaba machucado. Lesão no adutor. O Alaba também já não é o cara que vem 100% saudável. Preocupação. Aí o Camavingo Valverde. Cara, eles ocupam muito bem. Eles protegem muito bem a zaga ali do lado do Tchamini e tudo mais. Só que a veia criativa desses dois é algo ainda muito longe de estar pronto. Aí você vê, Brian Dias se esforçando, tentando se movimentar. Eu acho que o Brian Dias jogou ok. Como eu falei, esse tipo de jogo é um jogo que ele cresce mesmo. Por isso que eu não gostei muito do Rodrigo. Achei que era o tipo de jogo para o Rodrigo desequilibrar mais. Para o time passar muito mais por ele. E eu não gostei. E quando criava, bola na área. José Lu chutando e cabeceando. Ou finalizando em cima do Valles. Teve uma chance também do... Duas chances do José Lu, que ele perdeu. Do Brian Dias também perdeu uma. O Real Madrid pecando muito em finalizações. O Real Madrid consagrando o Valles. O Nacho também teve uma chance. Depois que ele entrou, o Lucas Vazquez entra. Aí ele puxa o Nacho para o zagueiro. O Lucas Vazquez para a lateral direito. Camavinga. José Lu, goleiro. Aí no finalzinho do tempo, o Vazquez cruza. E o Brian Dias finaliza muito bem. Lá onde a Coruja dorme. E faz 1x0 para o Real Madrid. Real Madrid volta para o segundo tempo. O Rodrigo vai avançando, vai avançando. A zaga do Las Palmas deixa. Ele cruza. O José Lu, finalmente o José Lu tirou do goleiro. E fez 2x0. E o jogo depois foi muito controlado. Aí ele tirou o Brian Dias. José Lu. Aí botou o Medi. O Cruz no lugar do Camavinga. Foi um jogo mais controlado. O Las Palmas. O Real Madrid tirando o gol. 0x19 de XD com gol. Real Madrid criou o gol. Pronto. Segundo tempo do Real Madrid foi o gol. Pronto. Real Madrid fez o gol. Segurou 2x0. E caminhou os três pontos. Só. Mas cara. Real Madrid. Pensa. A gente sabe que com esse nível aqui. Vai ganhar de muitos jogos La Liga. Agora. Se o Real Madrid almeja algo mais especial. E que no caso do Real Madrid. É brigar pela Champions League. Tá muito longe. Tá muito longe. E cara. Esse time. A tendência. Se o Real Madrid não trazer esse 9. Se o Camavinga e o Valverde não acharem uma veia criativa. É esse time no futuro ser muito... No futuro. Porque aí você ainda tem Madrid. Você tem Cruz ainda aí. Aí no futuro ser muito dependente de Judy Bellingham. Sabe, sabe. Vamos falar dos jogos da Copa da Liga. Chelsea 1, Brighton 0. Hoje a bola entrou. Hoje a bola entrou. E vamos falar também da eliminação do City. Esses foram esses dois jogos que eu vi. Queria comentar que o Arsenal passou pelo Brentford, né. Uma vitória importante pro Arsenal. Dá confiança. Botou vários reservas ali. Eu só queria pedir um momento aqui. Antes de falar de Chelsea Brighton. E falar do Newcastle e Manchester City. Pra dois recados. Primeiro recado. Galerinha. Você que é membro promessa pelo YouTube. Gente. A categoria promessa vai acabar. E quando eu acabo com a categoria. Você deixa de ser membro. E tipo assim. As próximas cobranças já não cobram mais. Eu peço que quem quiser continuar fortalecendo. Quem pesar no orçamento. O upgrade. Eu entendo. Peço perdão. Por quê? O que aconteceu? Estavam vendendo meus vídeos exclusivos para membros. Acredite se quiser. Eu fiz aqui um vídeo exclusivo para membros do Chelsea. Falando do projeto. Se contratar jovem. Errado. Enfim. O que aconteceu? Um membro promessa. Eu sei quem é. Já sei quem é. Ele pegava meus vídeos. Esse meu vídeo em particular. Ia em grupos. No WhatsApp. No Instagram. No Telegram. De torcedores do Chelsea. E ficava oferecendo esse vídeo. Cobrando um real pelo acesso. Literalmente vendendo meus vídeos. Aí eu falei. Cara. Que sacanagem. Fiquei muito puto. Pular um lado. Fiquei feliz. Os carros estão vendendo meus vídeos. Porque o conteúdo é bom. Então. Mas mesmo assim. Cara. Então eu decidi acabar com o Promessa. Acabar. E agora vai ser só realidade. E Top Class Mundial. Belezinha. A opção via Pix. Ainda está valendo. Valores anuais. Valores anuais. Mas eu vou acabar. Rapaziada. Quem está membro. Promessa. Ou faz o upgrade para a realidade. Se você fizer. Eu agradeço. Quem não puder fazer. Cara. Peço perdão. Primeiramente. Vou entender. Porque no Brasil. Sabe orçamento. Às vezes. Cinco reais. Faz a diferença. Eu já. Já. Já tive que pagar. Mínimo de fatura. Antigamente. Porque eu não tive quatro reais. Eu era orgulhoso. Só pedi emprestado. Então eu sei muito bem. Pesos de orçamento. Entendeu? Quem puder fazer o upgrade. Eu agradeço. Quem não puder. Eu também. Agradeço. Pelo tempo que ficou comigo. Belezinha. O segundo recado é. Hoje o Liverpool ganhou. E o Endo jogou um segundo tempo. Maravilhoso. Muito bom. Japonêsinho lá da Bundesliga. Tinha um cara que ficava me enchendo o saco. Cadê a EBC? O Endo vai estrear quando? Cara. Futebol não é receita de bolo não. Cara. Dá tempo. Paciência. O cara vinha de um sistema de jogo. Muito. Muito diferenciado. Lá no Stuttgart. De dois volantes. Jogando lado a lado. Vai para esse sistema do Klopp. É uma adaptação. Já é um jogador mais velho. Entendeu? Que não é tão mente aberta. Acostumado a jogar de um jeito. Já há muito tempo. É tempo, cara. Não é que nem um só boss like. Já é um moleque muito avançado. Já chegou chegando. Uma cara que já estava na liga. É tempo, cara. E o segundo tempo hoje do Endo foi imoral. Porra, cara. Fica enchendo o saco. Parece... O cara ele fica torcendo para o jogador ir mal. Para vir aqui e falar besteira, mano. Chupa. Endinho jogou muito. Respeito o Endinho, cara. Bom jogador. Não é o primeiro volante dos sonhos. Não é. Mas é um bom jogador. Enfim, rapaziada. Chelsea e Brighton. A bola entrou. A bola entrou. E hoje a atuação defensiva do Chelsea foi imoral. Foi imoral. E, cara. Ninguém vai falar. Mas eu vou falar. O Maitsen, para mim, foi o melhor em campo. O Leão. Ofensivamente, o passe que quebra a marcação do Brighton. Veio dele. Ele toca. Ele quebra a zaga do Brighton. O Palmer toca para o Jackson. O Palmer hoje jogou muito bem. Principalmente sem a bola. Marcando alto. A marcação alta que gera o gol do Chelsea. Agora. Cucurela. Vai ter que ter muita ginástica mental para falar mal do Cucurela. Gente, o Cucurela defensivamente hoje não é nada de outro mundo, não. Deixa eu falar para vocês. Não é nada de outro mundo. O Cucurela do Brighton. Ah. O Cucurela do Brighton. Concordo com o valor que foi pago? Não. Não concordo. Não concordei na época. Mas aí, defensivamente hoje? O Cucurela do Brighton. Jogando pela direita. Mas ofensivamente. Tu quer cobrar que o cara que é lateral esquerdo vai apoiar defensivamente pela direita? O burro é tu. Todo torto. Entendeu? Moses cai cedo hoje. Ele participa do gol. É que dá um toque para o Mattsin. Está na marcação alta. Parece que saiu segurando o joelho. Aí, aquela coisa. O Suiz atacando o Chelsea, né? Paul, muito bem. Tio, é muito bem. De Sassi, defensivamente hoje. Foi muito bem. Hoje, talvez, tenha sido uma das melhores partidas do Mudrick pelo Chelsea. Moleque, está ganhando confiança. O Mattsin. Cara, o Mattsin hoje. Mano, o melhor em campo do Chelsea para mim foi o Mattsin, mano. Foi imoral. E defensivamente, ele dobrando junto com o Cucurela. Cara, o Chelsea hoje pegou talvez o melhor, um dos melhores lados esquerdos do país. Me toma estumpiã. E silenciou. 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 Um dos melhores lados esquerdos da liga. O Chelsea. Vocês acham que o Dezeb veio com o Mache, que é um ponta pela direita no segundo tempo? Por quê? Porque ele não criava nada. Fati mal. Ê, Brighton. Essa contação do Fati. Está fazendo falta em outros cantos do campo. Já, já eu falo. Aí, ele botou o João Pedro aqui mais... Não, ele bota o Bona Noite mais para a central. E coloca o Mache mais pela direita. Viu por que eu não era muito fã do João Pedro? Ele cansava de perder esses gols. Ele é meio lesado. Ó, fora da bola. Ele é muito habilidoso. Muita categoria. Muita. Mas, algumas coisas do jogo dele me incomodam. Por que vocês acham que lá, na Championship, o João Pedro não colocava grandes números, apesar da quantidade de jogos? Lá, vamos lembrar, na Championship, você joga 44 vezes, amigo. É, foi por isso. Outra coisa. Olha isso aqui, que moral. Aí. Aí. Cadê, cadê, cadê? Aí. Hum, hum, hum. Hum, hum. Ó. 14h57, quando saiu a escalação do Brighton. Se o Chelsea não fizer um gol nessa zaga do Brighton, vão deixar de ser inimigos do gol. Aqui, até como fala o Paulo. Cadê o Paulo? Vai ser o repelente a gols. Mano, essa zaga do Brighton. Esse aqui é o grupo lá de membros, a galera participando. Seja membro, viu? Seja membro. Enfim, ó. Essa zaga do Brighton. Cara, a zaga do Brighton. Quando o Dunk não joga, meio campo hoje. A sorte do Brighton é que o jeito do Deserbe jogar, de segurar muito a bola, é muito eficiente. Outra coisa. No primeiro tempo, as chances que o Brighton criou foram os erros de saída de bola do Chelsea. O primeiro tempo do Chelsea, de transição, não foi bom. Não foi bom. O Enzo fez falta. Porque o Hugo Tchucco, que jogou até uma boa partida defensiva hoje, ele ainda com a bola não estava se entendendo muito bem com o Moses Caicedo. E outra coisa. Estavam 4, 2, 3 e 1. A transição do Chelsea estava muito ruim. A marcação alta do Brighton incomodava. O Sanches quase entregou. Ainda bem que ele se redimiu no segundo tempo. A transição do Chelsea foi muito ruim. O primeiro tempo do Chelsea, ele foi bom defensivamente. Mas de transição foi muito ruim. De criação e tudo mais. O primeiro tempo do Chelsea não foi bom. Se você pegar a partida do Chelsea, o Chelsea já jogou partidas melhores do que essa de hoje. A diferença é que hoje a bola entrou. Olha que legal. Olha que diferencial do futebol. Hoje a bola entrou. E é o que eu falo do Chelsea defensivamente. Esse time do meio para trás é um problema, amigo. É um problema. Você ainda tem Enzo que pode ser volante. Você tem Gallagher. Você tem Hugo Chulco. Você tem Gissassi. Cole. Fufana. Thiago Silvio. Tewell. James. Gusto. Eu falo que esse time do meio para trás é um problema. Do meio para frente é os repelentes a gol. O Jackson fez o gol hoje. Dá confiança para ele. Mas ainda mesmo assim, perdeu o que não podia perder. Ah, estava impedindo. Mas mesmo assim. Aquele tipo de lance é para fazer gol, Jackson. Ainda bem que ele fez o gol hoje. Para ver se volta aquela confiança dele ali de pré-temporada. Porque você já viu um cara quebrado de confiança. E também não gostei muito do jogo dele. Ele fez o gol. Mas o jogo dele. Para mim, o jogo do Palmer foi muito bom. Sem a bola. Marcando alto. Ele é muito técnico. Ele é habilidoso. Ele é uma promessa. Foi uma promessa. O problema desse Chelsea, gente. Vou falar para vocês. O problema desse Chelsea é que tem muito jogador talentoso. Muito talento. Mas pouco pronto. Pouco pronto. Esse é o problema do Chelsea. Aí, bela marcação alta do Chelsea. Cai cedo o Mattson. No tapa do Mattson. Ele quebrou ali a marcação. O Palmer toca. O Jackson finaliza. E faz 1x0. Aí, meu amigo. Aí o Brighton vai para cima. Mas o Brighton não criou. Talvez teve aquela defesa do Sanches. E aquele chute do João Pedro. E só. E só. Um bom segundo tempo. Compacto do Chelsea. Gente. Agora que é o quê? Sétimo jogo do Pochettino. Um mês de trabalho. Um elenco jovem desse. Eu já falei, cara. Eu não sou fã do Pochettino. Mas quando eu olho para esse Chelsea jogando. Eu não vi esse pesadelo todo. Eu vi um time que estava até bem. E mais. Estava até bem. Mas que não estava fazendo gols. Aliás. Não acreditem em mim. Não acreditem em mim. Acreditem no Dezeb. O Dezeb sobre o Chelsea. Não é meu time. Eu não posso falar nada. Eles merecem mais pontos. Assistindo os seus jogos. Eles merecem mais pontos. Olha o Dezeb. O Dezeb viu os jogos que eu vi. Não análise de resultado. Igual um bando de bobão faz por aí. Entendeu? Então é isso. Hoje a bola entrou. Entendeu? O Gallen entrou bem. O Enzo errou um passe muito feio ali. O Stanley. O Broja. Enfim. Enfim. Só espero que não tenha sido nada muito grave com o Caicedo. Que ele saiu segurando o joelho. Entendeu? Espero que não tenha sido. Quero ver falar mal aqui. Do Cucurela. Fiz uma aposta aí com vocês. Eu falei. O Cucurela é bom jogador, mano. Ofensivamente. Ele não é essas coisas. Mas defensivo. Hoje. O Cucurela do Brighton. Sabe o Cucurela do Brighton? O que o City queria? Ele jogou hoje. Enfim, rapaziada. Newcastle e Manchester City. O City não jogou um segundo tempo horroroso do City, hein, velho. Segundo tempo horroroso do City. E o Newcastle, cara, hoje o Newcastle foi o Super Newcastle no segundo tempo. No primeiro tempo foi o Newcastle estranho, recuado. Cara, o Newcastle hoje veio com cheio de garoto. Miley. Hall. Né? O Tonale jogou muito bem o Tonale hoje. Saga reserva. Livramento. E o Wellington trazendo muita energia pro meio campo. Mas mesmo assim, era um Newcastle que baixava as linhas, dava a bola pro City. Um City pouco agressivo. Mas o controle criou duas chances ali boas com o Alvarez. Hoje é o jogo. Quero ver os especialistas bonitão aí. Que falam que, hein, o Júlio Alvarez encaixa melhor nesse City do que o Halland. Fala uma coisa pra você, cara pálida. Os espaços que o Alvarez ganha muito é porque tem muitos zagueiros preocupados com um certo norueguês. E não é o Oscar Bob, viu? Bom jogo do Bob. Gostei. Se movimentou bem. Sérgio Gomes na direita. Faltou agressividade pro City. Esse meio campo aqui, com o Bob e o Kovacic, é pouco agressivo. Mas ele se movimentou bem, criou ali e tal. O Júlio Alvarez perdeu algumas chances. Calvin Phillips e o Rico Luiz batendo cabeça. É uma preocupação. Calvin Phillips tá entrando ainda nesse time. Mas você viu que o Guardiola foi pra poupar hoje. Nem o Halland ele colocou. Enfim, foi o primeiro tempo que o Newcastle se recuou muito, dava bola pro City. O City criou aquelas duas chances ali com o Júlio Alvarez. No final do primeiro tempo, o Newcastle teve uma chance. Depois de uma marcação alta do Joelito. Aí, no intervalo, ele coloca Gordon e Bruno Guimarães. E tirou os dois garotos de 18 anos no segundo tempo. O Ed Howe. Colocou Bruno Guimarães e o Gordon. Aí, meus amigos. Tonale, Guimarães e Joelito. Mano, esse era o meio campo do Super Newcastle. Esse era o meio campo do Super Newcastle. Joelito, Tonale, Bruno Guimarães. Aí, Gordon. Aí o Newcastle começou a ter mais coragem. O Newcastle, não no segundo tempo, não pipocou pro City. Teve atitude. Foi pra cima. Marcou alto. Incomodou. Jogou, se impõe o seu jogo dentro de casa. O segundo tempo do Super Newcastle. Entendeu? Aí, marcação alta. Joelito cruza. Aí, achei que o Rico Luiz falhou feio. Ele foi dar um corta-luz dentro da área, Rico Luiz. Aí, não. É o Isaac só teve o trabalho de botar pra dentro. Rico Luiz, cara. Dá pra você ter dominado a bola e chutado. O Rico Luiz foi dar um corta-luz dentro da pequena área, com o gol aberto. Mas a jogada começa com o Newcastle agressivo, marcando alto, se impondo. Sendo aquele Super Newcastle dos atletas que brigam, que vão, que atacam. E não pipocou pro City. O segundo tempo do Newcastle hoje, foi o que a... Hoje que foi o Newcastle que a gente esperava naquela segunda rodada da Premier League. E pipocou pro City lá. Nesse segundo tempo, não. O Newcastle não pipocou pro City. E o City, depois do 1x0, o City também não jogou bem. Aí, o City não jogou bem. Calvin Phillips muito temparado. O Grealish muito temparado da lesão. Você viu que o Grealish no final do jogo tava se arrastando. Aí ele colocou Nunes. Toco. Fulden. Também ninguém fez muita coisa. Também ninguém fez muita coisa. Ó, o City também mal agrediu. O Newcastle conseguia até, muitas vezes, atacar também. O Newcastle, em nenhum momento, baixou muitas linhas. Tentava retrucar o City. Tentava jogar sem medo. Eu acho que foi o Ed Howe, rapaziada. Vamos jogar sem medo. O cara é um jogo de Copa da Liga. Vai jogar uns 90 minutos recuado. Aí não, né, rapaziada? Aí não, né? Então, cara. Então, hoje foi um Newcastle corajoso. Não pipocou pro City. E foi um segundo tempo bem ruim do City. Bem ruim do City. É motivo pra crise? Não. Não é motivo pra crise. Vamos lembrar que o City caiu por salvo. Lembra do time rebaixado na Copa da Liga? E, cara. Gente. Agora falando de Brighton e Manchester City. Tem males que vêm para o bem. O Brighton não tem elenco pra um monte de competição. E o City agora, principalmente, ó. Bernardo Silva, De Bruyne, Rodri, Stones. Também não tem elenco pra segurar quatro competições. Tem males que vêm para o bem. Principalmente o time que tá brigando por título. Champions League. O City, Premier League e Champions League tem elenco, mesmo com muitas lesões. Tem elenco pra brigar. Pra se manter brigando. Agora, praça da Liga, Copa da Inglaterra. Principalmente se continuar esse tanto de lesão. Vai ser complicado. Então, novamente. Muito que teve a protecção. Que proporcionou o City a brigar pelas três competições. Foi a eliminação muito cedo da Copa da Liga. Ficão, rapaziada. Calendário punhe. Não se enganem. Ah, vai vencer o Liverpool três, dois anos atrás. Como foi a outra temporada do Liverpool. Foi a temporada passada. O preço que o Liverpool pagou. Gente, calendário faz efeito. É muito desgaste. Jogador não é movido a gasolina. Você vê o United. Também teve um calendário ferrado na temporada passada. Olha o começo do United nessa temporada. Tanto de lesão. Você acha que também não tem um pouco de efeito do calendário passado? Aí você vai. Competição, data fifa e os carai. Amigo. Então, aquela coisa. Tem mares que vêm para o meio. E pro Newcastle, Copas da Liga, importam mais, né? Rapaziada, pra fechar aí o vídeo, ó. O sorteio das oitavas. Cara, eu pensava que era as quartas. Já pensei que tá maluco, velho. Mansfield Port Valley. Vixe Maria. Vai sair um bêbado, né? Spirit e Full Spirit. Time que contra o Wolverhampton, mano. Saiu perdendo 2x0 e virou. United Newcastle. O principal jogo, né? É. O principal jogo da United Newcastle. Na Carabao Cup. Burnham Mouth e Liverpool. Né? Kelsey e Black Bunny. Black Bunny tá na Championship, né? Tá, né? É. West Ham e Arsenal. Clássicozinho aí de Londres. Everton e Burnley. Exeter City e Middlesbrough. É, né, mano? O Everton que eliminou e o Ashton vira do homem com o plano. Mano, é difícil você cravar aqui. Pra mim, mano, o que tem obrigação, obrigação de passar é o Chelsea, velho. Entendeu? Aqui. Porque, cara, nessas Copas aí, cara, você vê, os caras metem um time, olha o time que o Ashton. É como eu tava até comentando. Na Copa, você vai colocando os reservas ali, você vai passando, passando. Aí, se você chegar nas quartas semi, é que você, ah, tamo aqui, né, brother? Vamos colocar os titular? Acho que é basicamente assim, né? Então... O Neymouth aqui, aquela coisa, cara. É, depende muito, tipo assim... Principalmente, ó, Liverpool, tem competição europeia. United e Newcastle. Cara, esses dois times estão na Champions. A chance de entrar reserva do reserva contra o reserva do reserva é muito grande. Olha o Chelsea aqui, cara. Pô, cara, pode estar surgindo aqui na Copa da Liga algo pra salvar o ano do Chelsea, cara. Porque, cara, o campeão da Copa da Liga vai pra Conference, entendeu? E pelo jeito que o Chelsea tá jogando com os inimigos do gol, até Conference, via Premier League, tá pegado. Tamo junto, é nóis. Valeu, falou.